Canal Sinuquinha do Recanto Leve rodou mais uma partida hein Leve rodou Canal Sinuquinha do Recanto Aqui você não ganha, você mata de uma e tira outra, ele quer fazer o que? É, rodou, ele é perigoso Não, não perdeu um hein Depois ele mata Tu bateu no meio Tu bateu no meio Tu bateu no meio É, tem a força Tem coragem é mesmo O que é mais pra cá que é o menininho, tá lá no meio, o que é pra cá, pode pegar isso Olha, eu já falei, eu já falei, mas eu já falei, tá meio, não posso publicar, né Pega o menininho, não pode publicar É o canal Sinuquinha do Recanto, direto do Barra do Piauí Fica a frente a gente, vamos rápido hein Vamos Oi gente É o canal Sinuquinha do Recanto, direto do Barra do Piauí Esse é o meu amigo É o canal Sinuquinha do Recanto, direto do Barra do Piauí 201 do Recanto da Zé, mano Rapaz, o Rondão tá perigoso, Léo O Rondão tá perigoso É, Léo, sei não, você dançou hein Pelo que eu tô vendo Tô na aula do quê do Recanto Tô na aula do Piauí 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 Aqui o nome de vocês direitinho Depois eu vou gravar direitinho Tô se inscrever lá no meu canal, vai? Tô na aula do Piauí Tô na aula do Piauí Agora, gente, não pensa. Joga! Tá difícil? Ah, joga é sujo. Joga é sujo, amigo. Tá ligado, você vai perder, hein? Vai perder, hein? Quer ver? Chega de novo, amigo. É o cronautismo aqui do Recanto, direto pro... Joga é sujo, né? Joga é sujo. Tá bom, você não vai lá, não chega pra casa nenhum. Tá vendo o jogo, não? Tá bom. Não é fraco. Não é fraco, errou. Não é fraco, errou. Tá, mas não é fraco, não vai ver nada. Olha. Esse é o canal do Recanto, direto pro Pag do Piauí. O grande time do Recanto da SEMA. Pra no Brasil, o público animacional. É jogo difícil, é jogo pensado, hein? É jogo difícil, cara. Seis, sete minutos já e o pessoal ainda tá pensando, gente. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Se enrolou, amigo. 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 Ele também quer o jogo, não deixa Quer mostrar com as costas? Quer matar suas costas? Rapaz, não vai ter que ver Isso é só a gente na foto, amigo E agora? E agora? E agora? Você não mata, mata É o canal Sinuque do Recanto, hein? Ao vivo Globo e você é tudo a ver Globo e você é canal aqui, ó Eu e meu parceiro, velho, se nunca é mato Hoje eu tô virado, mas amanhã... Eu aproveitei, nascimento até o meu Rodrigo Aproveitaste de mim, meu parceiro, hoje Porque aqui não tem pra ganhar de Rodrigo Obrigado, Rodrigo É o Zeta Bosco, eu nascimento aqui do Recanto, tá ouvindo? Obrigado, tio Obrigado a vocês Quem ganhou? 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 Quem? Quem ganhou? E aí